E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do canal aí. Nesse vídeo eu vou estar te ensinando como jogar com seus amigos no TruxMP com o mesmo destino, com a mesma carga, sem precisar sair do jogo. Então já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dúvidas ou sugestões. Deixa aqui embaixo nos comentários que estarei te respondendo ou até mesmo produzindo conteúdo para estar te ajudando. Vamos lá, tem mais enrolação que não interessa. Primeiro de tudo, você tem que ter um amigo aí já, amigo no Steam, tá com a carga pronta, você quer só copiar a carga dele para o mesmo lugar, esse vídeo vai te ajudar. Você vai apertar Tab, conectado no TruxMP. Você pode observar que o nomezinho dele aqui tá verde. Abraão, como é que o cursorzinho aqui aparece? Botão direito do mouse, ele some. Botão direito do mouse, lembrando que o Tab tem que estar aberto. O Tab é esse aqui, a janelinha. Botão direito, ele some, botão direito aparece. Observa que o Charles aqui tá verdinho, é porque ele é meu amigo na Steam. O que não é amigo na Steam, você vai clicar com o botão direito, vai clicar aqui em Show, Sim, Profile. Mostrando aqui, você manda o convite, a pessoa vai dar Shift Tab, vai aceitar o seu convite. E você vai precisar sair da visão dele no Tab. Abraão, como é que eu faço isso? Você vai apertar Ash e vai para outra garagem. A janelinha de garagem vai em outra garagem e volta de novo para a cidade que vocês vão sair. Aí já vai ficar verdinho assim, igual o Charles aqui. O Charles já tá com uma carga. O que é que eu vou fazer para estar copiando? O botão direito em cima do nome dele, você vai clicar aqui em Copy, Corrent, Job. Não sei se o inglês tá bom ou não, mas tá mais ou menos, dá para levar. E pode observar que as informações da carga dele já aparecem aqui. Eu querendo pegar a mesma carga, mesmo destino, mesma empresa, não quero mudar nada. É só eu clicar aqui em Generate Job Offer. E se você quiser que a carga já apareça aqui no pátio da empresa, você vai deixar essa caixinha aqui marcada. Take the Job Mediator, ok? Deixa ela marcadinha e clica aqui em Generate Job. Pronto, seu reboque está pronto, siga para a área de carga. Vamos apertar F5 aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui, ó. Tá vendo? Ele já tá aqui na lateral. Deixa eu apertar com o botão direito de novo. Ele já tá ali, ó. Aqui do nosso lado esquerdo. Eu só preciso ir lá e engatar. Abraão, eu queria pegar outro tipo de carga. Como é que eu faço? Mas eu quero ir para o mesmo local. Não tem bicho de sete cabeças. Botão direito com o tab aberto. Você clica em cima do nome do seu amigo que já tá com a carga. Você vai clicar em Copy Current Job. Quando aparecer essa janelinha aqui, ó. Você simplesmente vai mudar a carga aqui e escolher o que é que você quer levar. Você não muda Destination aqui, a City. E a Company, você não muda. Deixa mesmo. Porém, você pode estar escolhendo aí, ó. Qualquer tipo de carga aí que você queira levar. Abraão, eu quero levar com logística. Você marca essa caixinha aqui, ó. Só vai... Veja, eu vou marcar. Você vai ver que vai estar bem limitado, ó. Isso aqui são as cargas com logística. Saindo da MS e indo para a GMT. Só dá esse tipo de carga, Abraão. Mas eu não queria levar isso e queria levar com logística. Simples. Você vem aqui em Company do Destination. E você seleciona outra empresa. Deixa eu ver aqui uma BHV da vida, ó. Pode ver que, infelizmente, para dar MS Chermical, não tem carga, ó. Se você quer com logística, não tem carga. Aí você vai para aqui, ó. Dunsley Jardim. Aí, ó. Tem carga e só duas. Pesticida e potássio. Ok? Aí você sai testando aí a carga que for compatível com o que você quer levar. Você seleciona. Não tá aqui GMT, ó. Barriga vazio, está tal. Aí você seleciona a sua carga. Ah, eu quero ver qual é o trailer. Você vai clicar aqui, ó. Em Preview. Embaixo do cortina deslizante, ó. Ele vai mostrar a foto de qual trailer que você vai estar utilizando. Depois disso, é o mesmo procedimento. Você deixa marcado em uma caixa aqui, ó. Take the job immediately. E clica em Generate Job Offer. Como a gente já tá com a carga pronta, é que eu não vou clicar. Mas, caso você queira mudar sua carga, é só fazer esse passo a mais. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar tua dúvida. Se te ajudou. Mais uma vez, deixa teu like. Não sai se deixar teu like. Você esquece. Isso aí ajuda bastante o canal. Se inscreve também aqui no canal pra dar aquela força. Compartilha esse vídeo com os teus amigos. Pra que a vida de vocês seja facilitada. Vocês não precisam mais sair do jogo pra estar criando carga. Ou copiando aí a carga de quem já tem uma carga pronta. Nesse vídeo é só. Um forte abraço. E valeu! Tchau, 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 tchau.